Tudo aconteceu Saímos os dois, mas em ti sorri Não quero sequer pensar que te perdi Mas hoje eu quero lutar por ti Viver os sonhos que eu destruí Hoje eu só quero que fiques nos meus braços E dizer-te vou-te amar Mas hoje eu quero lutar por ti Viver os sonhos que eu destruí Hoje eu só quero que fiques nos meus braços E dizer-te vou-te amar E hoje só sem ti Não sei mais viver Sem ver tua luz no meu caminho E vi-te partir Mas fui eu que errei Só quero o teu sorriso que eu deixei Mas hoje eu quero lutar por ti Viver os sonhos que eu destruí Hoje eu só quero que fiques nos meus braços E dizer-te vou-te amar Vou-te amar Mas hoje eu só quero que fiques nos meus braços Viver os sonhos que eu destruí Hoje eu só quero que fiques nos meus braços E dizer-te vou-te amar Eu só quero que fiques nos meus braços Mas hoje eu só quero que fiques nos meus braços E dizer-te vou-te amar Eu só quero que fiques nos meus braços